Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do Canarca de Plays. Bora seguir nossa saga aqui de Stalker Clare Sky com o mod Arsenal Overhaul. Versão. Galera, atualizei. Então a partir dessa gameplay é a versão 1.4.1. Que vem ali com uma pequena correção na parte do dano das armas ali. Confesso que eu dei uma jogadinha, não tá 100% ainda, mas já dei uma melhorada ali na parte do confronto Stalker vs. Stalkers, né? Pra monstros, ainda dependendo do monstro, tem que dar bastante tiro pra matar. Tomando cafézinho que é de lei. Gravar. Tem uma missão aqui, ó. Um grupo de Stalkers achou documentos importantes na área da fábrica. Eles podem ajudar Sakyarov A determinar a causa das poderosas emissões em Yantar. Todo grupo sumiu perto da saída da fábrica. Acho o PDA com documentos. Bora. A arma que eu catei. Eu acho que esse cara vai ficar por causa da munição, olha aí. Pessoal aí que tem visto a série pode achar estranho que eu tá com umas armas diferentes, né? Que nessa aqui, ó. Com a camuflagem verde. Acá do Brasil. O que aconteceu, galera? Eu tive que... Como eu atualizei o jogo, eu tive que reiniciar meu save. Então, eu fui jogando aí, que acompanha as lives, tá ligado? Então, acabou aí que eu tô com umas armas diferentes e tal, mas... É porque eu tive que começar o save de novo. Mas, segue o mesmo. Tá sempre expondo essa missão aqui, ó. Defendo algum tipo de cientistas, né? No final, eu só gasto bala ali. Vou dar minutos já... Eu vou expondo a missão de novo. Eu chequei, acho que era naquele cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Foda, é isso que é o foda, né? E agora, como é que eu vou matar um outro tipo esse aqui que não morre, né? Fica o lance do bug, né? Da parte do dano, né? As pessoas vão ficar meio que impossível de fazer. Ah, desci. Fica o lance do bug. 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 O Naruto está metendo em cima de mim. aqui ó com quatro slots também tô com um detector já o velhos né em visão natura eu vou ficar eternamente batacando eu acho que acabou a munição ele é salvar aqui o 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